Bom, aqui pessoal, já chegou a bomba aqui do trator do Rodrigo, que veio, deixa eu só segurar a caixa, vamos tirar ela de dentro, aí, beleza, tá, e os bicos injetores, 4 bicos direitinho, eu não me lembro aqui agora, pessoal, mas os bicos eu acho que não foram precisos fazer, vou perguntar para a Rosa lá e já passo para vocês, tá, os bicos injetores não foi preciso fazer, então, eu vou ver com a Rosa direitinho, tá, que agora eu fiquei meio por fora aqui, BFJ, BFJ e BFJ, então, tá aqui a bomba, tá, foi feito, foi feito não, foi botado um cabeçote novo, esse problema, pessoal, que o trator acontece de quente não pegar, geralmente é o cabeçote, o cabeçote é essa parte aqui, né, parte mais cara de uma bomba injetora, quando o Rodrigo me falou isso aí, tá, pessoal, dessa parte aí da bomba injetora, que o trator não pegava quente, que ele já tinha levado várias vezes para quem vendeu o trator, né, e eles não conseguiam resolver o problema, aí, aí eu peguei e falei para ele, cara, faz um teste aí, quando ele não pegar, que estiver quente, joga água fria em cima aqui, esfria ela e bate arranque para ver se ele pega, e aí funcionou, beleza, eu vou colocar aqui, aqui, ô Rosa, os bicos foram feitos, já que tu tá aqui, os bicos estavam bons, né, eu tenho lembrança de tu ter falado isso aí, tá, consegue ver isso aí para mim? Tá, daí da próxima vez que eu entrar aqui com eles, eu mostro para eles, beleza? Então aí, bora colocar essa bomba no lugar, aqui no trator do, do Rodrigo, né, daqui a pouquinho a gente já vai começar a montar, tá, a montar, tá vendo lacradinho aqui, tudo lacradinho, certinho, para não ter erro, a gente já vai começar a montar aqui, tá, pessoal, a bomba, primeiro, que tá sem os bicos aqui, né, aí facilita eu girar o motor, né, então a gente já vai aproveitar e regular as válvulas, né, e surpresa, né, pessoal, olha aqui, ó, tá, esse aqui que tá no ponto de regular, olha aí, não passa nenhuma das duas, entra sequer a, o cálibre de lâmina, né, o nosso canivete de lâmina, né, não tem jeito, pessoal, tá, enforcadão, tá, pessoal, esse motor aqui é o, o 4236, 4236, né, isso, tá, pega o cálibre 30, tá, 0,30 milímetros, não, décimo de milímetro, isso, né, décimo de milímetro, que tempo tá passando, claro que aqui pra cá eu não posso ver, tá, eu tenho que considerar só esse cilindro aqui, pessoal, eu já tenho o vídeo no canal aí de regulagem de válvulas, tá, então a gente vai acertar ali direitinho ali, pegar a chave, vamos acertar esse, essa regulagem aí de todos os cilindros, aí a gente bota os bicos aqui, né, pessoal, pessoal, isso aqui não tava aberto, tá, eu tirei agora os tampãozinhos, eu tirei pra mim girar o motor, tá, porque se eu giro pode sugar alguma coisa aí pra dentro de papel, né, não vai sugar, né, mas a gente tira, né, tava tudo fechadinho aqui, a tampa que a gente manteve em cima pra não pegar sujeira, e agora o Antônio tá tirando lá, ó, junta tá, aqui também foi juntinho a nova, ó, pessoal, e aqui junta a nova, ó, a bomba já tá no lugar, tudo certinho, aí depois a gente vai começar a ligar aí, ó, beleza? Então tá aí, o Antônio tá ali limpando a tampa de válvula, e nós vamos pegar a serramenta aqui, e já vamos colocar lá no a colocar a folga no seu devido lugar. Bom, aqui, pessoal, já regulei o 4 aqui e o 2. Pra quem não sabe, eu comecei pelo 4 lá, pessoal, porque ele tava na, ele tava com o pistão em cima, tá, por isso que eu comecei por lá. Mas a gente, quem regula, que não tem muita certeza, acha o primeiro cilindro aqui, os outros vão ficar batendo a orelha, que nem o famo, né, fico se chacoalhando, tá? Então, 1, 3, 4, 2, se você ajustar isso aí pela ordem, vai fazer certo. É o que eu tô fazendo aqui, mas eu comecei pelo 4. 4, 2, 1, 3, né? É o que eu vou regular aqui, que seria 1, 3, 4, 2, mas como eu comecei pelo 4, eu já comecei no meio do caminho, beleza? Pra quem não conhece o motor, pessoal, quando a, eu quero que vocês reparem aqui, tá vendo aqui, eu tenho, a do primeiro cilindro está no ponto, agora eu vou regular esse aqui, né, vou regular esse danado aqui, esse aqui eu já regulei e aquele lado, eu vou regular esse aqui e depois eu regulo esse aqui. Mas só pra vocês verem, eu vou chacoalhar o, chacoalhar não, vou girar o, o virabrequim um pouco, né, vou fazer ele bambear o virabrequim pra lá e pra cá, né, e vocês vão ver que esse aqui vai tá em fase de de cruzamento de válvula, cruzamento de válvula é quando fecha uma e abre a outra, tá? Quando esse tá no cruzamento, pessoal, o primogêmeo dele lá tá em cima, tá? Como se diz assim, ó, e os dois pistões sobem junto, né, esse aqui e esse aqui. Então com esse aqui, quando esse aqui tá, tá, chega em cima, ele fecha a válvula de de escapamento e abre a admissão pra começar a sugar, então ele faz o cruzamento de válvula. E esse aqui não, esse aqui permanece os dois fechados porque ele vai explodir, entenderam? Vou tentar explicar isso aqui pra vocês, ó, então quando eu faço o toque aqui, vocês vão ver aí que tá cruzando as válvulas, tá vendo aí? ó, baixou a última lá e agora baixou a outra, ó, baixa uma e baixa a outra, tá vendo? O pistão quando chega em cima e ele começa a descer, ele faz o cruzamento de válvula. Se você for ver aqui, ó, aqui existe só uma válvula de escapamento, eu nem sei se essa aqui é a exata de escapamento, teria que olhar lá do outro lado, assim de cabeça o cara, todo lado de cá, né? Essas duas aqui são de admissão, então essas duas aqui são de escapamento. Então aqui, ó, pode olhar, esse aqui tá no escapamento e aquele lá tá na admissão. Ó, o escapamento fica desse lado e esse aqui é a admissão. Ó lá, ó, tá vendo? Tá cruzando as duas, ó, porque uma vai fechar a admissão pra começar a comprimir, né? A hora que esse aqui explodir, ele vai descer e vai subir esse aqui, ó, e esse aqui vai pra explosão, porque tá fechando a válvula. Ele já admitiu e vai fechar. É só isso aí que eu quero mostrar pra vocês. Então pra identificar, quando vocês for, tá vendo aqui que tá mexendo, ó, e esse aqui da pontinha aqui, deixa eu tirar a sombra ali, tá quietinho, tá vendo que os outros dois lá tão mexendo, ó? Presta atenção no primeiro cilindro aqui, onde é que tá a sombra da... Vou tirar a sombra da... Aí assim, ó, deixa eu pegar na pontinha. Não sei se vocês enxergam, até lá no final lá tem sombra, ó. Aí você pode olhar que tá... O segundo cilindro tá movimentando, o terceiro cilindro tá movimentando, e lá no final, o quarto tá fazendo o cruzamento. Tá, pessoal? Depois que eu fizer a volta no motor, eu vou mostrar pra vocês que daí esse aqui... Esse aqui vai tá em admissão, né? Acredito que esse aqui vai tá no cruzamento. Não, esse aqui vai tá na explosão, que agora vai subir o pistão. Esse aqui vai tá no cruzamento de válvula daí, beleza? Bom, aqui, pessoal, eu vou fazer de novo aqui, só pra vocês verem. Como eu regulei o 4, o 2, o 1 e o 3... Ahn... O 3 eu vou regular agora, tá, pessoal? Essa aqui tá enforcada, ó. Só não botar a mão aqui que o cara já sabe. Deixa eu ver aqui. Já mostro pra vocês. Olha aí, ó. Não passa palheta. Tá vendo aí? Palheta não passa por baixo. Aqui passou, ó, tá um... Ó, tá um pouquinho pesado, mas tá passando, ó. Tá enforcada também. Tá, mas essa aqui, nem passar por baixo, passa. Então a gente vai soltar elas, né? E assim, ó, pessoal. Agora, que nem eu falei, né? Tava... Esse aqui tava quieto, né? E esse aqui tava batendo a orelha. Como esses dois pistões subiu pra cima agora, que sobe junto, né? Então eu tenho certeza... Que esse aqui, que é o 2, vai bater a orelha. E esse aqui... Esse aqui... Vai ficar paradinho, porque é o que vai tá em explosão. Esse aqui vai tá soltando os gás, né? Que ele subiu, soltou o gás. E agora a válvula vai fechar. E vai abrir a admissão pra quando ele descer, ele admitir, né? Vamos lá. Olha aqui, ó. Cês tão vendo aí? Deixa eu tentar tirar a sombra fora. Ó. Cês tão vendo que o cilindro 1 aqui também só mexe mais uma válvula agora? Tirar a sombra aqui. Olha aí, ó. Cilindro 1, tira... Mexe só uma, né? Olha aqui. Tá? O cilindro 3 aqui tá parado. E o 4 lá, vocês veem que tem uma válvula lá mexendo ainda. Então... Como o irmão gêmeos, né? Porque ele sobe junto, né? Ele tá... Esse aqui tá batendo a orelha. E esse aqui tá quietinho. Então, bem na hora que tá batendo a orelha... Batendo a orelha que eu chamo, é eu fazendo o cruzamento de válvula, tá? Então, quando ele tá cruzando a válvula aqui, o pistão tá exatamente em cima. Quando ele faz a troca. Né? Porque o pistão vem. Quando o pistão vai pegar na válvula, a válvula faz isso aqui. E ele começa a descer e já a outra abre. Tá? Esse é o cruzamento de válvula. Então, a gente vai regular o último cilindro aqui. Tudo certo. Acredito que vocês entenderam aí, tá? Se não entendeu, deixa no comentário, hein? Aí, de repente, faça um vídeo aí. Falando... Bem sobre isso aí. Aí tem que ser uma aula, né? Porque... Tá desenhado aí. Beleza? Tchau, tchau.